No Rio de Janeiro, morre o homem que teve o carro atingido por mais de quarenta tiros. Ele era assessor de um vereador, estava ao lado da família, a esposa e o filho, uma criança de dois anos de idade. Ele não resistiu aos ferimentos, morreu hoje. Diana Rogers chega com a informação. Boa tarde, Diana. Boa tarde, Alampaços e ouvintes. O assessor de um vereador que foi alvo de dado por cerca de quarenta tiros. Atingido por dois disparos, o bebê foi levado ao hospital municipalizado Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias, onde está internado em estado grave, após sofrer lesões no estômago, no fígado e na coxa. A esposa de Jean foi ferida de raspão no braço e já foi liberada. A polícia civil acredita que esse crime foi premeditado. Os agentes da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense buscam imagens de câmeras de segurança da região que possam ajudar na apuração do caso. É com você, Alain. Valeu, Diana, que vai voltar ainda ao longo da programação, trazendo mais informações também desse e de outros casos. Só que aqui chama muita atenção o fato de ele ser assessor de um vereador que está buscando a reeleição. Ainda vai ter uma apuração. É muito cedo para cravar qualquer coisa, mas isso de forma alguma pode ser descartado. Há a possibilidade, sim, de ser um crime com motivação política. Por quê? A polícia já não descarta, e ela caminha nessa direção, acho que foi um crime premeditado. Ninguém toma 40 tiros num carro se não tiver algo que aconteceu previamente, foi planejado, foi pensado. Foi ali uma execução, uma tentativa que acabou se consumando, infelizmente, nesse sábado com a morte desse assessor. Mas aí, num período desse eleitoral, faltando menos de um mês para as eleições, essa linha precisa ser muito investigada com riqueza de detalhes. Tchau, tchau.